Bom, e agora eu vou chegar aqui na casa de uma empresária, guerreira, mulher de sucesso, que é referência para muitas mulheres e hoje eu vou entrar na casa dela porque ela tem uma preservação pelo Natal, a família inteira gosta de curtir essa data e a família realmente gosta de curtir e gosta de viver mesmo esse momento, tá? Essa magia do Natal. Vamos lá? Tcharararã, quem é? Penha! Hum, tudo bem, querida? Melhor agora, né? Que ótimo, obrigada, filha. Nossa, que linda vida, emocionada porque eu sou emoção, eu não sou razão, né? Faço lindamente. Penha, adorei, obrigada, tá? Por abrir a porta da sua casa aqui pra gente, mostrar um pouquinho dessa intimidade. Isso, eu adoro, curto muito, né? Eu sou apaixonada pelo Natal, né? É verdade, uma delícia. Agora, a Penha é o seguinte, eu escolhi a Penha pra esse momento tão especial porque a Penha, ela representa muito sobre nós mulheres, né, Penha? Ah, é assim, ó, guerreira, sabe? Super de bem com a vida, uma mulher referência realmente assim no que faz, mulher de bom gosto. Fico feliz, né? A Penha tá chegando aos 80 anos de idade, olha só, linda com essa vitalidade toda. É mesmo, bem vividos e muito bem com a vida. Realmente, porque você sabe que Deus é meu sócio-presidente, né? Então ele me dá rasteiras enormes, mas na hora H ele chega e chega forte, chega firme, porque eu creio firmemente nele, né? Não, mas realmente é isso e eu tenho uma saúde privilegiada, porque isso você há de convir que conta muito ponto, né? E ainda tive o privilégio de Deus me escolher pra fazer aquilo que eu amo, que é dar alegria aos outros. Olha que maravilha! Nossa senhora, isso é um privilégio! Eu me acho arquimilionária, só não tenho dinheiro no bolso. Mas as glórias que eu consigo, a família que eu tenho, tá entendendo? A missão que eu tenho de cumprir na Terra, de que é isso, né? Fazer o que eu faço, é festas, eventos, descida primeira no Estado. Isso são riquezas que ninguém rouba, ninguém tira, você concorda? Então, pronto, adoro. Adoro. E aí você traz um pouquinho, na verdade, você leva essa sua alegria, que desde criança você já vive nesse mundo de festas, de eventos, não é isso? É verdade, é. Pro seu dia a dia. É porque a minha mãe adorava, sabe? Eu fui criada assim, com uma mãe, do nada ela fazia uma festa, no Natal a gente deixava comidinha, aguinha gelada pra Papai Noel chegar, porque ele vinha pela chaminé, cansado, tadinho, com fome, com calor, e ela vibrava quando abriu os presentes, porque parecia que ela tava vendo aquela hora mesmo. Então, nós fomos criadas assim, né? E aí, claro, eu peguei, né? É, lógico. O gancho e trouxe comigo até hoje e tal. E me fala aqui um pouquinho da sua casa agora, né? Porque isso tudo é, claro, movimentado por você, a Penha que comanda tudo aqui, ela monta as árvores, ela que faz toda a decoração aqui da casa, ela cria até os adornos, enfeites, né, Penha? E cada ano você muda, né? Mudo porque eu não gosto da minha smice, não. Não nasci pra minha smice? Ah, não. Eu invento, eu viro, eu troco, tá entendendo? Pra dar um ar diferente, porque senão você chega, não, vou lá na casa de vovó, ou vou na casa de mamãe, mas já sei, vai ser assim, assim, assim. Aí vira coisa monótona, né? A criança não gosta disso. Não, ninguém. Ninguém gosta mesmo. Eu, pelo menos, não gosto, né? Eu gosto de chegar e falar assim, ai, tá lindo, tá tão diferente. Assim que eu gosto. Aí eu faço do meu jeito e acaba agradando, entendeu? E nessa noite de Natal, como é que você vivencia esse momento, né, com a sua família? Porque você tem quatro filhos, né? Cinco netos. Cinco netos e quatro novas. É uma família assim, maravilhosa. Abençoada, é, de verdade. Não, aí eles vêm pra cá. Eu não sou chegada amigo X, sabe? Eu gosto, por mais simples que seja lembrança, eu gosto de dar uma a cada um, tá entendendo? Então, aí a gente faz a ceia, né? Faz as coisas que eles gostam, eu arrumo e tal. Quando as crianças eram pequenas, vinha Papai Noel, vinham músicos. Não, eu fazia toda uma mise encele que você nem imagina, né? Agora não, agora já tá todo mundo adulto, mas a gente entra no esquema e tal. O Jorge também adora. O que você espera pra 2017? Não, eu espero que esse povo lá tome consciência que nós brasileiros somos seres humanos honestos, trabalhadores, porque o brasileiro, o brasileiro em si, tá? É um pessoal, é um povo muito sério. Você já viu? É, trabalhador, gosta de seriedade. Agora, um país rico, porque aqui se você não tiver nada, você planta assim num pedacinho de um tijolo, faz um negócio assim, um jardinzinho, nasce coentro, nasce isso, nasce aquilo. Você vai ali no mar, você pega, você peça um peixinho, você vai ali e mata um boi. Tem tudo, gente, pra todo mundo. Então não era pra ter classe social, vai existir desde que mundo é mundo. Mas não precisa ter pobreza, você concorda? E nem precisa ter essa riqueza, então, a não ser que você adquira a sua riqueza, aí é diferente. Mas isso do jeito que tá, então eu espero, né, que o, seja, que até aqui aconteça um milagre. Mas como eu só tô sempre cheia de esperança, né? É, isso é muito bom. É, com esse clima gostoso, assim, ao lado de Penha, essa mulher incrível, com esse sorriso, olha só, com esse vigor, essa vitalidade, que a gente tá aqui nesse final de semana, é tão importante, a gente comemora o Natal, né, Penha? Esse, né, a ressurreição, o nascimento, enfim, a vida, né, a vida, né, Penha? E que vida, né, a gente que pode celebrar, olha, eu já te falei que eu sou emoção, né? É, pura. Pura emoção, não adianta. Mas a gente que pode celebrar o nascimento de Jesus Cristo, gente, isso é uma coisa, se você parar pra pensar, é uma bênção do céu, não é? A gente não tem que imaginar o Natal, só assim, ah, vou dar presente, vou receber presente. Não, você tá celebrando a vida, o nascimento do menino Jesus, que através dele, a nossa vida tá aqui, né, não? Abençoada, maravilhosa, eu adoro, de verdade, é. Então, é nesse clima gostoso que eu encerro o programa de hoje, desejando a todos vocês um Feliz Natal, que realmente, vocês se lembrem desse momento que é importante, que é o nascimento, né, de Jesus, que é a vida realmente, que vocês, de repente, não tenham uma casa como essa, mas que curtam a família, né, Penha? É lógico. Que curtam o momento, que seja o momento de celebrar, de reencontros, de festas, de emoções, né, de beijos, carinhos, abraços, isso que importa, obrigada, querida. Obrigada a você, beijos, Deus te abençoe, que você continue essa menina linda. Beijo, amor. Obrigada pelo carinho de todos vocês, vocês moram no meu coração. Ó, beijo, 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 Feliz Natal, gente, até o próximo final de semana, hein? Perde não. Não, não, não.